Meu bojemeu com a poça do vento norte, cantador enrolado com o miço de norte-á. Meu bojemeu com a poça do vento norte, cantador enrolado com o miço de norte-á. A arte que eu conheço é fazer música de toada, eis a minha felicidade, nunca deu pra me enrolar. A arte que eu conheço é fazer música de toada, eis a minha felicidade, nunca deu pra me enrolar. Toro da maioba levantou, bem longe do maranhão foi dar sinal. Toro da maioba levantou, bem longe do maranhão foi dar sinal. Rapaziada na boja urou na cidade dos azulejos, na ilha que tem amor. Rapaziada na boja urou na cidade dos azulejos, na ilha que tem amor. Rapaziada na boja urou na cidade dos azulejos, na ilha que tem amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.